E olha, a Sorocaba completa hoje 364 anos e até mesmo quem é daqui não conhece todas as histórias que a cidade guarda. São detalhes que muitas vezes na correria do dia a dia passam batido. Por isso, nada melhor do que um passeio com calma. E por que não um noturno? Um passeio noturno pela história de Sorocaba. Conhece essa rua? É a Rua da Penha, mas e se eu te falar que ela já teve outros nomes, você acreditaria? Ali morava um cartorário da época dos Bandeirantes, Gregório de la Penha. E na época não tinha nome as ruas, mas para onde você vai? Eu vou para a Rua do de la Penha, do de la Penha e a rua passou a assumir o nome do morador. Quando chega a República, em 1899, muda-se o nome para a Rua Marechal Floriano, que a população, os moradores não aceitam e está até hoje. E os prédios históricos? Nesse, funciona a Biblioteca Infantil da cidade há mais de 30 anos. São 19.200 obras disponíveis entre as paredes de alvenaria, construídas em 1880. Começou como residência, depois banco, museu, Brigadeiro Tobias, Biblioteca Municipal e agora Biblioteca Infantil. E quem diria que um cemitério lá de 1819 se tornaria um dia a Praça Carlos de Campos, no centro da cidade, hein? O nome foi escolhido em homenagem a um governador do estado. Antigamente as pessoas eram sepultadas dentro da igreja, mas em 1850, mais ou menos, teve um grande surto de cólera aqui. Muitas pessoas morreram e não havia tempo nem espaço para sepultamento. Foi aberto ali o primeiro cemitério, que também era conhecido como Cemitério dos Bexiguentos. Depois ele foi desativado. Os restos mortais continuam sepultados ali, mas ela foi transformada em praça, um logadouro público, mas foi o nosso primeiro cemitério a céu aberto. Esta aqui é a estátua de Baltazar Fernandes, que foi caçador de índios e morreu em Sorocaba em 1667. Esse monumento foi presente da colônia espanhola para a cidade, em comemoração ao terceiro centenário de sua fundação, em 1954. E tem a Igreja Matriz, a Rua São Bento... Andando assim por Sorocaba no dia a dia ou à noite, como eu estou fazendo agora, talvez você não tenha reparado quanta história a cidade tem para contar, não é mesmo? E são histórias que influenciam a vida de quem mora por aqui. Ter esse conhecimento, a gente saber da nossa história, eu acho que é uma coisa muito interessante. Não pude imaginar que Sorocaba tivesse tanta história e que tanta coisa de São Paulo pudesse ter vindo aqui de Sorocaba. É infeliz ao povo que não conhece a sua história, então eu digo que é um passeio que todos devem fazer. A rua, a praça, a cidade, nada mais é do que uma extensão da sua casa. E cada conto, cada canto tem a sua história, do passado e a história que você está construindo. E que você vai deixar pronta, deixando limpa, bonita esta praça, você está deixando uma praça legal para os seus filhos, para o seu neto, uma Sorocaba melhor para todo mundo. Então, já que a cidade também faz parte da nossa casa, com essa licença poética, encerro a reportagem dizendo, pode entrar, seja bem-vindo, Sorocaba também é sua. Baltazar Fernandes, a última imagem que a gente viu na reportagem aí, também viu na reportagem de Rodolfo Quaranta, foi o fundador de Sorocaba. Esse passeio foi uma das atividades em comemoração aos 364 anos de Sorocaba, inclusive a programação completa das comemorações você encontra no site da Prefeitura, que está aqui na tela.